Mano, vamos brincar um pouquinho aqui nesses últimos 10 minutos de live no CSGO.com.br Ó, tamo com 1.500 dólares e 1.500 bônus points Tô brincando aqui com os bônus points na caixa de Zaiwoo Música 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 Da porra! Vai Zaiwoo, caralho! Zaiwoo me deu uma tala, um Doppler, porra! Bora, Zaiwoo! Música Na caixa de bônus points, viu? Que bônus! É, porque era esse scout Ah, não tem, então não quero mais 256 dólares, pode vir até uma skin de Ninho Ok Então, mano, só com bônus Eu já ganhei 900 dólares Vou tentar pegar uma case hard Desde naquele jeito É uma carambitzona Música Puta que pariu, acabou! Sai, caralho! Esquece, porra! Gastei mesmo, quanto? Gastei 38 dólares Lembrando, todos os depósitos feitos usando o cupom 40major Que te dá 40% de bônus no depósito E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro Usando o cupom 40major Você participou do sorteio de 14 facas autotrônicas No valor de 36 mil reais Então pra participar, basta depositar no CSGO.net Usando o cupom 40major E preencher o formulário Que o link tá aí pra vocês Testado em campo Aceitar Essa faca vale 4 mil e duzentos fucking reais E vamos vê-la dentro del juego Eu não quero ver Já deve ter aparecido na tela aí Wow Backside Playside Ok A pontinha da faca azul Que dá um charmezinho Pra mais Não é tipo Wow Mas mano Por 30 dólares Tá bom ou não tá? 30 dólares virou essa cara Um pitch aquecimento de aço, velho Quem quiser depositar no CSGO.net Deposita usando o cupom 40major Eu vou até guardar esse saldo pra gastar Mais tarde Porque a minha sorte já tá feita aqui, irmão Esqueça tudo Vá, pô Cupom 40major No CSGO.net Fazendo história No CSGO.net No CSGO.net No CSGO.net No CSGO.net No CSGO.net No CSGO.net No CSGO.net